Como se sente de ser um jogador de Manchester City agora? Por tudo, pela transferência e de confiar em mim, de me trazer para cá, para o grupo maravilhoso que é o Manchester City. Estou muito feliz, como falei também, estou ansioso de poder treinar com o grupo logo e estrear. Estou muito feliz e honra, e eu não posso esperar. Estou muito ansioso para treinar. Eu agradeço a Deus por ter oportunidade de me trazer aqui no clube. Eu agradeço a todos em Manchester City por signing me, por ter confiança e confiança em mim, e por ser parte de este grande clube, Manchester City. Como eu disse, estou muito ansioso para essa oportunidade e não posso esperar para começar a treinar e fazer meu debut para o time. Jogar na Premier League, isso sempre foi uma das suas ambições? É um grande desafio também. Você sempre foi um sonho jogar na Premier League? Você sempre foi um dos seus ambições? Porque também é um grande desafio. Sim, sempre foi meu sonho desde criança. Desde quando eu estava no Atlético também, eu tinha vários amigos que falavam que o sonho deles era que eu jogasse no City uma Premier League. O próprio meu representante me falava isso, que jogar na Premier League era um sonho. Então, hoje eu estou realizando. Fico muito feliz. É uma nova temporada na minha vida, é uma coisa nova, mas estou capacitado para passar por cima de tudo que está por vir pela frente. Sim, é sempre foi meu desejo. Já, sempre foi meu desejo. E também, quando eu estava jogando para o Atlético Mineiro, eu tinha muitos amigos que sempre falavam que era o seu desejo de me jogar para o Manchester City, para ir para o Premier League. E também, meus representantes também falavam sobre como eles pensavam de me jogar na Premier League. E hoje, eu estou vivendo esse sonho. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um novo capítulo na minha vida. É um novo temporada. E eu estou prontos para todos os desafios em frente. Já teve algum contato com o professor em relação a onde é o seu lugar dentro desse elenco, esse time tão talentoso, cheio de qualidade? Não, ainda não tive. Só tive contato mesmo ali quando eu cheguei para me dar boas-vindas. Mas, não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que da capacidade dele, todos sabem. Então, ele sabe aonde que eu posso já ajudar o Manchester City. Ele tem, claro, isso em mente. A ideia de criar assistências para atacantes como Haaland deve ser muito importante. O Ganty está muito ansioso para fazer isso. Como ele e como eu também estou muito ansioso também para jogar com eles, Haaland, que é o De Bruyne. Não vejo a hora também de poder estar dentro de campo, dando assistência para Haaland, para outros jogadores de Bruyne, Doku. Então, como eu falei, estou ansioso e vou trabalhar no dia a dia para poder chegar no final de semana e ajudar eles. Sim, eu estou muito ansioso para dar assistências para Haaland, para outros jogadores como De Bruyne. Eu não posso esperar para chegar no dia a jogar assistências para outros jogadores. Haaland, De Bruyne, Jeremy Doku também. Como eu disse antes, eu estou muito ansioso para ele. E estou muito ansioso para trabalhar no dia durante o dia para estar preparado e para o meu melhor para o dia. Inferno da Manhã Pode contar um pouco sobre o histórico de sua contratação, sua assinatura com Minds the City? e parece que eles mantinham interesse durante uns meses em te contratar, como é que aconteceu? Pode descrever? Desde quando eu fui contratado pelo Troar, confiei no projeto do Troar e isso acabaram que eles me emprestaram para o Gironi e aí, de sequência, no meu trabalho, e tive muita confiança lá do Girona, da comissão lá, dos jogadores e fiz um bom trabalho lá e isso fez que a negociação com o Master City fosse aberta e durante os meses sempre o Master City mostrou interesse e eu também, desde o primeiro contato, então isso foi uma coisa minha e do Master City, do interesse, então eu fico feliz de ter dado certo e hoje eu estou aqui. mas foi esse tipo de mutuo, tanto eu e do Manchester City, que eu queria o treinamento, então eu estou orgulhoso de estar aqui hoje. Pode contar um pouco sobre esse período que você assinou com o Troar, mas nunca chegou a jogar no Troar e foi emprestado por outros clubes. Como foi isso para você? Para mim foi muito bom esses empréstimos para os outros clubes, porque vim para cá muito novo, então a adaptação às vezes é muito difícil, mas tive dois empréstimos e tive alguns aprendizados muito bons, que foi no primeiro ano de Europa foi um pouco mais difícil, mas meu segundo ainda já foi mais fácil, mais relevante a adaptação a essas coisas, que tornou que o Master City me contratasse para estar aqui hoje. E foi muito bom. O dois anos eu tive para os outros clubes foram muito útil. Eu era muito jovem quando eu movedi a Europa, então foi muito difícil, e eu aprendi um pouco de dois anos. O primeiro ano em Europa, adaptação é muito difícil, mas em meu segundo ano, foi mais fácil e eu consegui mostrar o que eu consegui fazer. Foi mais relevante, que trouxe a atenção de Manchester City e me trouxe aqui hoje. Você tinha a expectativa de jogar no Tua ou você já sempre sabia que ia ser emprestado para outros clubes? Quando eles me contrataram, eles já me contrataram com empréstimo, então era uma coisa... E também me contrataram com empréstimo, mas era tudo bem falado já para mim, então eu gostei da opção e seguiu assim. Havia já um acordo com empréstimo quando eu signo, e isso foi explicado muito claramente para mim, e eu gostei dessa oferta, ela estava me apelando, então funcionou bem. o que você aprendeu nos seus clubes distintos no futebol em Europa? Aprendi muito dentro de campo tem muita questão tática, questão até técnica também, que eu aprendi, cultura também que eu passei na Holanda, frio, língua, comida, essas coisas, questão físico também que eu aprendi dentro de campo, e isso me fez se tornar um jogador como eu estou hoje, bem melhor do que quando eu cheguei lá na Holanda, e depois fui para o Girona e consegui desempenhar um bom futebol, e eu fico feliz, e do Manchester City é uma coisa tão rápida, que foi depois de dois anos, e chegar aqui no Manchester City, que eles viam um bom desempenho que eu fiz ali no Girona, que foi me contratando. A pergunta foi se você pudesse explicar exatamente como o experiência foi com os seus clubes em Europa, como você desenvolveu como jogador. O answer é que eu aprendi um grande um pouco, um pouco, tacticamente, eu aprendi um pouco, eu também aprendi um pouco, técnico também. Tem também a cultura, quando eu first movedi para o Neste, o clima, o cold, o língua, o futebol, o futebol físico, eu também aprendi um pouco, e também aprendi um pouco, que eu aprendi um bom desempenho hoje. E também, o experiência do Neste, que, quando eu fui para o Girona, eu fui um bom desempenho. E isso funcionou, para dizer que eu estou agora em Manchester City hoje. E isso tudo aconteceu tão rápido, em apenas dois anos, eu consegui estar em Girona, e fui visto por Citi, e não consegui estar aqui hoje. E você acha que hoje aprendi a língua, e também? Sim, sim, eu já, já vi um tempo, já trabalhando para isso, estudando, é uma coisa que, é, está na minha, na minha cabeça já há muito tempo, é, está na hora de aprender, tenho que aprender, sim ou sim, e, e eu vou aprender. E como vai? O processo? O processo está bem, sim. É, falo algumas coisas, mas, vou aprender a ser por cento. E sobre aprender a língua aqui na Inglaterra, a resposta foi, sim, estou trabalhando muito nisso também, é um objetivo, e tem sido em minha mente por alguns tempos, eu preciso aprender, eu tenho que aprender inglês. Como vai o inglês? Sim, vai bem, eu digo algumas coisas, mas é o meu objetivo, é que eu souberi, igenis. Sim. Oi, oi. Oi, 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 pode? O que você vai, o que você vai, então, o que você vai, e tem ele, o que você vai sickar, não é, você vai, não é, quem vai, o que você vai, Vamos voltar lá para a roça, assim, uns anos atrás, quando você estava, assim, trabalhando com as vacas, tirando o leite, trabalhando na fazenda de seus avós. Conte um pouco como foi e como foi o pensamento de estar lá trabalhando na roça? Naqueles momentos você já imaginava ser jogador profissional de futebol, ser jogador do Manchester City, Premier League, essas coisas? Não, para falar a verdade, não imaginava, até porque eu gosto e naquela época gostava muito, muito de estar ali, então não me preocupava muito com o futebol, mas também jogava futebol, também na escolinha, sempre gostei também de bola, e as pessoas também sempre alertou a mim e a minha família que eu tinha capacidade, né, mas eu nunca tive, as coisas, tudo aconteceu rápido na minha vida, mas também eu nunca, como um pensamento de chegar aqui no Manchester City tão rápido assim, mas só tenho que agradecer a Deus, não tenho nada a reclamar. Não, eu não, para te dizer o verdadeiro, acho que é o que eu fiz. Eu estava muito feliz em estar lá no farm, fazendo o que eu fiz, então eu não realmente pensava sobre futebol, eu estava jogando, eu estava jogando na escola, na academia, e as pessoas me e a minha família não era muito bem aware do talento que eu tive. Mas, naquela época, tudo aconteceu muito rápido, eu não estava pensando em se tornar um jogador para o Manchester City, mas, obrigado a Deus, isso aconteceu, e eu estou muito grato por isso. E você teve que acordar de madrugada para tirar o leite das vacas? Sim, sim. Sim, sim. E que horas? Umas cinco e pouco. Às 5h para se levantar e milhar as vacas. Então, esse tipo de abençoamento vai ser muito mais fácil, porque você tem um fogo e você tem um ar, e você tem um trabalho e você tem um trabalho e não vai ser um futebol central. Então, essa base que você tem na roça, na fazenda, ele deve oferecer uma humildade, um entendimento que tem que sacrificar, tem que trabalhar muito como jogador de futebol, Sim, sou um garoto muito humilde, trabalhador também, trabalho muito. As coisas nunca foram fáceis para mim, acho que sempre foi na base do esforço ali do dia a dia, no trabalho. Então, por isso que, eu acho que é por isso que as coisas acontecem assim na minha vida que foi chegar aqui no Master City. Sim, eu sou um humilde, hard-working lad, eu trabalho muito bem, tudo tem nunca sido fácil para mim, tudo que eu adiante tem sido por um loto de effort, um loto de trabalho dia a dia, que eu acho que contribuiu para o meu success para ser um Manchester City player. adaptar a Premier League, levando em conta a proximidade dos dois clubes? Sim, como falei, passei por coisas difíceis no PSV e peguei também a bagagem que tive ali no PSV e levei para o Girona e consegui me adaptar o mais rápido possível no Girona e consegui fazer uma bela temporada ali em questão da adaptação aqui. creio que já estou adaptado, gostei muito de Manchester, já tinha vindo aqui algumas vezes com o próprio com o Girona e eu fico feliz de ter feito uma grande temporada pelo Girona que me trouxe até aqui e em questão de adaptação estou adaptado e algumas coisas que eu não tiver adaptado eu vou pegar o mais rápido possível. Sim, as eu menciono antes, eu tive um difícil tempo em PSV mas eu trouxe esse aprendizado com o PSV para o Girona e adaptado para o Girona as soon possível muito rápido para o ano e eu acho que eu tenho já adaptado para o Manchester City para o Girona e eu estou amadizando com o excelente para o Girona que me trouxe aqui eu acho que eu tenho adaptado e já adaptado aqui eu realmente gosto da cidade de Manchester e qualquer área que eu preciso adaptar eu vou fazer isso rápido como possível sim desculpe você falou de trabalhar muito para estar próximo para o jogo do final de semana você não teve muita pré-temporada mas você espera jogar no Supercopa do Charity Shield em Wembley esperar eu tenho que esperar até porque em qualquer momento eu posso ter oportunidade todo jogador tem que ficar já à espera de poder jogar mas amanhã já começa uma semana antes do jogo então eu vou me preparar bem a semana toda para poder ter oportunidade contra o Mastronet eu espero para o jogo Todos os jogadores precisam estar querendo, esperando e prontos para jogar no jogo. Amanhã vai ser uma semana do Charity Shield, então eu preciso trabalhar com a oportunidade de jogar contra o Manchester United. Como atrativa foi a cidade virar contra Pep Guardiola? O quanto foi o fator Pep Guardiola influente na sua decisão, sua vontade de vir aqui? Tem algum aspecto do seu jogo que você quer melhorar aqui sobre o comando do professor? Cada coisa que eu faço dentro de campo eu quero melhorar em todos os aspectos. A decisão de eu vir para cá foi que todo jogador que passa na mão dele, ele melhora em tomadas de decisões, em todos os aspectos, como falei. Então, é isso porque eu vim para cá, eu quero aprender e quero ajudar. Eu quero melhorar em todos os aspectos do meu jogo no jogo. E parte de minha decisão de vir aqui foi que todos os jogadores que jogaram contra Pep Guardiola têm melhorado, têm melhorado, têm melhorado em todos os aspectos de decisão. Então, eu vim aqui para aprender e para ajudar o time. Eu vou te perguntar as primeiras impressões de Manchester e você tem família e amigos que estão aqui para ajudar nessa adaptação à nova cidade. A adaptação é muito... acho que de Manchester é muito fácil, né? Porque eu já passei um pouco por aqui próprio com o Girona. Eu fiquei aqui uns 15 dias treinando e algumas vezes também vim para cá fora do Girona. E minha família está toda aqui comigo, minha base. Eu acho que eles vão me ajudar o mais possível também. Eu acho que é fácil adaptar e se arrumar em Manchester. Eu estive aqui antes com o Girona, nós passamos 15 dias. E eu estive aqui em outras ocasiões também, separado do Girona. Minha família está aqui, minha base. Então, eles me ajudam a se arrumar mais rápido como possível. Mais isso aqui. Vamos pegar a foto de fã. Fã com intercluso. Quando elasxom. Em Julian Andrew, estou morto. Fã em dia em casa. Poxa em trão das reçado. São caindo. Tchau.